Em mês de famílias e amigos estão sem a jovem Ana Carla, a nossa amiga Carlinha. Forma carinhosa em que todos a chamavam. Com toda a certeza, os anjos fizeram festa no céu para recebê-la de braços alérgicos. Contratado pela família, esse carro de som circulou pelas ruas de Itapaci, a 220 quilômetros de Goiânia. Divulgando mensagem para lembrar que 30 dias depois do crime, a polícia civil ainda não conseguiu esclarecer o assassinato de Ana Carla Pereira Cavalcante, de 32 anos. Esse vídeo mostra o carro de som passando em frente à casa, onde Ana Carla foi assassinada com mais de 30 facadas. A filha que está chorando muito, clama por justiça neste caso da Carlinha. Separada do ex-marido há três anos, Ana Carla morava na casa com o filho de sete anos. Muito comunicativa, ela era operadora de caixa, mas estava desempregada. Vaidosa, ela estava sempre bem arrumada e maquiada. Bonita, Ana Carla chamava a atenção na cidade, principalmente dos homens. A morte da operadora de caixa ainda é um mistério. O corpo de Ana Carla foi encontrado na noite de segunda-feira, dia 22 de março, mas os peritos acreditam que ela foi assassinada na parte da manhã. Ela estava seminua e como tinha muito sangue nas paredes e no piso do banheiro, a polícia acredita que Ana Carla lutou com os criminosos. A família suspeita que os criminosos conheciam a vítima e a morte de Ana Carla pode ter sido planejada. Isso porque dias antes, ela teria levado o filho para a casa do pai, na cidade de Rialma, que fica a 50 quilômetros de Itapaci e programou uma pescaria com amigos. Só voltaria para a casa na segunda-feira, mas retornou no próprio domingo. Um dia antes de ser assassinada, Ana Carla conversou com vários parentes. Ela ligou para nós, né? Ela veio aqui na minha mãe para trazer uma cesta que ela tinha ganhado de alimentos, porque ela come só aqui na minha mãe, comia na minha mãe. E aí minha mãe estava num velório de um senhorzinho muito conhecido nosso. E aí ela falou assim, não mãe, então eu vou embora para casa, que eu estou muito cansada, vou dormir, e amanhã eu trago a cesta para a senhora. E foi embora para casa. E aí não apareceu na segunda? Não, não apareceu na segunda mais. Mãe de Ana Carla, essa dona de casa, diz que conversou com a filha no domingo à noite, pouco depois das 9 horas. Ana Carla disse para a mãe que iria dormir e combinaram de se encontrar no dia seguinte. Ela tinha vindo aqui na minha casa e eu não estava porque eu tinha ido no velório. Aí ela ligou para mim e perguntou, mãe, onde a senhora estava? Eu falei, eu tinha ido no velório. Aí eu fui aí na casa da senhora, a senhora não estava. E agora, mãe, eu vou dormir. Vou banhar e vou dormir, porque eu não dormi nada. Eu estava pescando. E aí foi o último contato contigo com ela. 9 horas da noite, né? É, 9 e 10 da noite, do domingo para segunda. A última mensagem visualizada por Ana Carla no celular foi às 21 horas e 45 minutos de domingo, dia 21 de março. Na segunda-feira, dia 22, os parentes não conseguiram falar com ela e decidiram ir até a casa onde Ana Carla morava. Ana Carla morava a menos de 2 quilômetros da casa da mãe. Pai da operadora de caixa, esse carroceiro diz que foi informado do sumiço da filha e com a ajuda de um amigo entrou na casa. Porra, eu estava vendo o banheiro, mostra, toda enfaqueada, com a faca no estômago. E eu, a mãe dela não aguentou entrar, eu que entrei e vi minha filha lá primeiro. E nós saímos, o povo foi chegando e quem... e minha filha era muito querida, né? A gente ainda passeou. Os pais de Ana Carla são separados, mas chegaram na casa onde aconteceu o crime, quase que ao mesmo tempo. Eu pedi para o rapaz que me levou lá para pular o muro. Falei, pula e vê o que está acontecendo. Sim, aí ele falou, pula e vê, a Ana Carla está morta, toda suja de sangue, dentro do banheiro com a faca no peito. A senhora não entrou não, né? Não, eu não quis entrar. Eu não tive força para entrar lá, não. Como a bolsa com a carteira e dinheiro, além do telefone celular, sumiram, a polícia começou a investigar o caso como sendo um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas quando o laudo cadavérico ficou pronto, essa hipótese foi descartada, já que dificilmente um bandido mata alguém com mais de 30 facadas para roubar. Tanto a família quanto a polícia suspeitam que Ana Carla foi assassinada por vingança. Alguns detalhes chamam a atenção. A polícia suspeita que a Ana Carla conhecia os bandidos, já que ela teria aberto o portão para que eles pudessem entrar. Na saída, os bandidos fecharam o portão grande de passagem de veículos usando um arame. O portão pequeno, usado para passagem de pedestre, foi trancado pelo lado de fora e a chave foi colocada aqui nessa caixinha, usada para colocar correspondências. Por enquanto, o caso continua sem solução. A faca usada no crime era da cozinha da vítima. A família diz que Ana Carla vinha sofrendo ameaças porque teria se envolvido com vários homens casados de Itapaci. O comportamento de uma mulher que teria ligação com uma suposta inimiga de Ana Carla levantou suspeitas da família. Que postou a foto da minha irmã morta. Ela tinha mais ou menos dois meses, um mês e meio que ela tinha aproximado da minha irmã. Ela não era amiga da minha irmã. De muito tempo. Era amiga recente. Aí ela foi, saiu do local, passou uns minutos, ela voltou e ficou o tempo todinho lá até o perito ir embora. O perito foi embora por volta de duas e meia da manhã. Depois, essa mulher voltou e ficou lá acompanhando. O tempo todo. Isso. Aí, quando o perito foi embora, todo mundo foi para as suas casas, né? Porque o corpo daqui vai para as séries. O corpo da minha irmã chegou no velório. Ela chegou também. Ela ficou o tempo todo lá. Ela tirou foto minha chorando. Ela tirou foto da minha mãe chorando. Foto do meu pai chorando. Na hora que meu sobrinho chegou com o pai dele, de Rialma, ela tirou foto do meu sobrinho, desesperado, e ainda pegou meu sobrinho no colo. Ela tirou foto da minha irmã dentro do caixão, sem a gente perceber. Lá no cemitério, ela gravou tudo, tudo, Luares, tudo. E junto com ela, tinha um homem armado. Essa mulher, ela já tinha entrado lá dentro. Ela já estava saindo de dentro da casa da Ana Carla. E virou para o pai dela e falou, se eu fosse, você não entrava não, porque a cena lá está muito forte. E aí ela ficou o tempo todo, quando ela não estava falando no telefone, ela estava digitando. Tipo assim, mandando informação para alguém de tudo o que estava acontecendo. O delegado da Polícia Civil da cidade de Itapaci, responsável pela investigação, não quis gravar a entrevista. Alegando que alguns procedimentos relacionados ao crime ainda estão em andamento. Informações extra-oficiais, obtidas pelo jornalismo da Record TV, dão conta de que, além de ameaças de mulheres casadas da cidade, Ana Carla também teria se envolvido com criminosos. Dentro da casa, os peritos encontraram marcas de pés masculinos e já definiram até o tamanho das pegadas deixadas pelos criminosos. Com essas informações, foi possível descobrir qual o tamanho de calçado os criminosos usam. A perícia também já constatou que quem matou Ana Carla é canhoto, ou seja, usou a mão esquerda para matar a vítima. Na terça-feira, dia 23 de março, um dia após a morte de Ana Carla, a bolsa dela, com os documentos, foi encontrada nessa parada de ônibus no Distrito de Oriente. Um pequeno povoado que fica entre a cidade de Itapaci e a BR-153. O ponto de ônibus fica próximo de várias bancas de frutas e doces, nas margens da rodovia, o que indica que o criminoso passou pelo local ou então foi até lá para despistar os investigadores. Apesar da pandemia, dezenas de parentes e amigos a pé e em carros participaram do cortejo com o corpo de Ana Carla, do velório até o cemitério de Itapaci. Levando para o sepultamento, a jovem Ana Carla Pereira Cavalcante, a nossa grande amiga Carlinha. Trinta dias depois do crime, os parentes de Ana Carla continuam mobilizados para tentar descobrir quem matou a operadora de caixa e por qual motivo. A demora para esclarecer o crime só aumenta a dor da família. Resolutividade, descobrir quem foi e colocar atrás das grades. A gente não quer vingança, a gente quer a pessoa pague o que ela fez com a minha irmã. Nada vai trazer minha irmã de volta, mas essa pessoa tem que ir para a cadeia e ela tem que aparecer e nós temos que ver essa pessoa. A gente quer justiça e quer que essa pessoa pague pelo que ela fez. Simplesmente isso. E eu quero, ainda quero mais uma, eu quero ver essa pessoa, eu quero pedir perdão para essa pessoa em nome da Ana Carla, eu quero pedir perdão para essa pessoa e quero falar para essa pessoa que eu já perdoei ela. E agora o acerto dela é com Deus, não com a justiça. E que é a justiça aqui dos homens e que é a justiça de Deus. Eu não quero vingança.